Quanto tempo eu esperei por você E é no teu olhar que eu quero ficar Tanta coisa que eu tenho pra dizer Sei onde eu quero estar, em qualquer lugar que tenha Você é, me sinto segura Quando está perto, o nosso amor é o caminho certo Tenho certeza de quem você é pra mim E se perguntar assim, pra você vai ser sempre sim Nem preciso pensar assim Eu quero envelhecer com você Prometo estar até o fim Pra você vai ser sempre sim Meu coração é seu e fim Eu prometo cuidar de você Promete que vai cuidar de mim Pra você vai ser sempre sim Pra você vai ser sempre sim É, 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 é É, é, é É, é, é